Você acha que o pai usasse cartier e tudo isso? Eu mesmo sou microfone. Não pode existir só microfone, eu tenho bons business. A música assim, eu digo, antes de eu bater, existia um elenco. Existia a volta de ananás, biguz, não sei o que, papapô. Não bateram. 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 Pararam de bater, hoje estão conceituados. Eu estou consciente que eu não vou bater para sempre. Então, quando eu estiver a bater, vou viver esse time. E deixa a minha vida andar. E eu estou a preparar as minhas cenas, eu faço os meus negócios, tenho um escritório, tenho a minha empresa. Eu estou aqui, só no microfone, a trabalhar. Tem funcionários a trabalharem para mim, sabe? A trabalharem para mim, que no final do mês tem que fazer contas e tudo. E vou vivendo a vida. E eu digo sempre, quem traça as cenas é Deus. Já vimos gajos tão ricos, tão ricos, tão ricos, tão ricos. E que tu tens os chumaicos, por exemplo. Tão ricos, ricos, ricos. E que ficou doente, que depois houve uma necessidade mesmo, porque as cenas, todos os investimentos, tudo passou. Então, quem roga o mó amanhã é Deus.